Abre! Muito obrigada. Todas as vezes ainda não se acolhassem. Para você, vocês estão fazendo o vídeo. Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista ao vídeo e divirta-se. Obrigado! Obrigado pelo seu apoio! Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado! Ira... Or um Eagle-sá vem da viagem. E Gulçá agradece a seu irmão. Ele diz obrigado mano. Ele diz que não se diverte tanto com você há muito tempo. Yorum diz que espero que todos concordem. Ira não imite um som. Alice balança a cabeça e ri. Ira o leva para o quarto. Ele diz troque de roupa, não vamos passar frio, nós nos molhamos. E seu irmão olha para Gulçá. Ele diz porque você não pergunta diretamente a Ira se você gosta desta viagem, irmão. Claro, isso chama você de mita genético. Ser um Dagan exige isso. Ele diz que você não pode perguntar diretamente. E sorri amargamente. Yorum também não viu isso em sua família, então é muito difícil para ele expressar seus sentimentos. Yorum também não diz nada. Vamos, vá para o seu quarto e se troque. Não fique com frio, ele diz. Também não fique doente. E pede café à empregada para subir ao seu quarto. Seu trabalho se acumulou e Yorum recebeu um envelope. Eles deixaram no quarto dele. O que é este envelope? É. Orum vai imediatamente para seu quarto. Ira troca as roupas de Ali. Ira cuida de Ali como sua mãe. Ele é tão adotado. E só faz isso por amor a ela. Ira realmente não pode deixar ali ir a qualquer lugar. Que envelope é esse? Vamos continuar assistindo. Os servos fazem café para Orum. Olha a outra empregada Orum só gosta do café da ira. Ele diz faça com cuidado. Você fez o café como ele. E a mulher faz isso com cuidado. Mas Orum ainda gosta de seu café e só quer beber café da mão diria. Minha mãe diz que tudo bem. Eu entendo. Você diz isso quarenta vezes. Mas é o suficiente. E ele faz seu café e leva para o quarto de Orum. Orum lê o envelope naquele momento. O que é este envelope é? Ele lê com muita atenção. E ele bebe seu café e continua lendo. Ele diz boa sorte Xi. Quando a menina chega, ela esconde o envelope e continua lendo. Orum viu a garota feliz e ela está feliz. Ele diz, finalmente, o gosto de sua boca voltou. Mas Orum está triste agora. Dentro desse envelope estão as fotos de Ira, Orum e Eli. Ele imediatamente mandou Yavuz para casa. Orum coloca no quadro. Orum está pensativo, mas adoraria colocar uma foto dele na mesa com Ira. Ira vem para o quarto. Ele vê a foto e diz que é linda. Ira diz que ao vê-lo por um momento, ela diz que é uma pintura de felicidade. E Orum olha para Ira com olhos cheios de amor. Outro envelope chega a Orum naquele momento. Há também Ira. E este é um envelope de divórcio. Ira pediu o divórcio. Orum olha para Ira com olhos atónitos. Porque Ira fez tal coisa quando ela o perdoou. Orum vai se divorciar? Ele vai assinar? Vamos continuar assistindo. O que acontecerá nos próximos capítulos? Orum e Ira serão os mesmos de antes? Se você está ansioso pelos outros episódios, não esqueça de curtir e seguir todos na mansão. Orum e Ira te amam muito. Estamos trabalhando para fazer esses vídeos. Inscreva-se no nosso canal e curta o vídeo. Assistiu ao vídeo e devia-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Emboraira volt para o mansão, a la chora. E muito difícil de gerar esses coisas e esquecer elas. Orum também está a ciência disso, mas não está em posição de explicar o que faz. Here é uma que isso nunca conhece. E o gostaria de poder para o loco amam pedido de disculpas, ela diz a Orum. Mas não passa, diz ela. Ela acrescenta que não é esquecido, mas não passa. E Orum pode pronunciar uma palavra. Ou gamja-te vergonha de respirar? Mas ela diz que tenho vergonha. Não diz que desta o momento em que pensé termitado a remodela, Fica com vergonha de respirar. Ela diz que me na vida passo com triste, Sepor que me tem me na passo a favorita. Você me pediu de disculpas. Ela diz como vai ser, diga me como vai ser. E o corraçado ou honesta despedasado. Ok, ela fez e imperdoval. Here vai perdoar? Ela diz que a vida e um veneno. Talvez e unão tena morito. Mas isso seria pior do que morrer mil vezes, Elmi diz. E Orum diz para não fazer isso. Não diga isso. E eu disse que não suporto essa dor. Orum nunca consegue ser perdoar. Ela quer esquecer a crueldade que fez com hera. Mas como ela vai esquecer? Como recomeçar com hera? Elis podem começar? Quando hera consegue ir esquecer o passado? Vamos continuar assistindo. Orum diz para não fazer isso enquanto ouve o que Ira disse. Ele diz que dói. Mas Ira dói mais. Ira sabe disso e não se cala. Ira guarda o que disse dentro dela por quantos dias. Ele quer falar com Orum. Orum foge de Ira. Orum está arrasado com o que fez. Ele não tem nada a dizer a Ira. Ira, por outro lado, se sente mal. E eles se lembram de uma memória. Eu disse que você é como um plátano. Ira diz que você se lembra. Orum lembra como se fosse ontem. Sua sombra é suficiente para o mundo inteiro como um plátano. Ele diz não poupe sua sombra de nós. Orum gosta muito desse som. Então ele se sente muito forte e faz o possível para proteger Ira. E agora Ira diz que sua sombra é suficiente para todos, mas não é suficiente para mim. E seus olhos estão cheios de lágrimas. Orum não diz nada, apenas o escuta com muita tristeza. Ira não se cala. Orum não tem nada a dizer. Você nem me disse que eu era inocente. Minha salvação estava entre duas palavras. Ele diz que se você falar, seria minha salvação. Você está em silêncio. Ele diz que você não disse nada e me deixou com isso. E vai. Porque Orum fez isso. O que Ira fará? Vamos continuar assistindo. O que acontecerá nos próximos capítulos? Orum e Ira serão os mesmos de antes? Se você está ansioso pelos outros episódios, Não esqueça de curtir e seguir todos na mansão. Orum e Ira te amam muito.